Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a empresa da vez é Espaço Laser, estamos aí com aquelas empresas novatas lá algumas deram mais ou menos certo, igual com clínicas e tal, deram uma melhoradinha e tal mas Espaço Laser é o exemplo de empresa que deu totalmente errado, e não era para tanto até deixei aqui aberto no canal, não tinha feito o último vídeo dela no começo do ano mais ou menos refletindo o resultado do ano passado, falando números ruins, o negócio estava complicado, não estava legal na época só que infelizmente, sei lá, tem umas coisas que não adianta eu falar aqui, da impressão que eu falo entra para um ouvido e sai pelo outro da galera, a empresa já não era aquelas coisas, já não estava mostrando bons números tinha um monte de preocupação, tinha uns confusãozinha lá das franquias e umas dúvidas de governança os números não estavam bons, então não tem motivo para você investir em umas empresas dessas e o que acontece? Uma empresa duvidosa, geralmente dá errado e o resultado dela está bem ruim de lá para cá, conseguiu ficar pior ainda enfim, lá MPM Corpóreos mas o resultado da Espaço Laser, ele está ruim do começo ao fim, o top line já não está legal e o bottom line está um desastre, já virou para o prejuízo só contextualizando, ela é uma empresa que trabalha com lojas de procedimentos estéticos, podemos chamar assim principalmente depilação, mas outros procedimentos estéticos, tem um modelo basicamente de franquia é um padrão em varejo, é uma, analisar uma operação de varejo como se fosse, sei lá uma operação de loja de comida, Burger King da vida, é mais ou menos a mesma coisa você vai lá, abre loja, execução de varejo e tal, sem store sales a diferença é que um vende hambúrguer e o outro faz depilação, mas basicamente é a mesma coisa então, assim, a gente vai vendo várias empresas desse tipo e aí você vai entendendo como é que funciona quem são as empresas que geram valor com esse modelo de negócio? Empresa que consegue crescer com capex baixo seja franquia ou não, mas principalmente franquia você consegue crescer com menos investimento que tem aberturas de lojas, isso é importante mas, fundamental, com saúde financeira, com rentabilidade então, geralmente você quer ver sem store sales positivo o que acontece, uma empresa fica abrindo loja, abrindo loja com sem store sales negativo, quer dizer que ela está forçando a barra ela está abrindo loja para crescer, crescer em volume mas não um crescimento saudável então, você vai ver, igual a gente vai ver aqui quem é que a receita não acompanha e aí os custos aumentam porque você está abrindo loja mas que a receita não acompanha, já toma paulada no lucro bruto e vem descendo dali de cima para baixo então, isso aqui você pode até comparar comparar não, não é bem a palavra mas tipo, olhar uma raia drogazil da vida a raia drogazil gerou muito valor para os acionistas mas muito mesmo na última década com um esquema tipo esse abrindo loja crescendo inorganicamente com as aberturas quer dizer, é orgânico, mas enfim crescendo com abertura de lojas novas mas, mantendo rentabilidade crescendo de uma maneira organizada mantendo o endividamento sob controle sem estarceio positivo e diluição de custos de despesas e evolução de resultado ela roda com a margem ali no talo mas gera muito valor para o acionista e é tudo o que a Espaço Laser não conseguiu fazer nesse período então, agora eles estão com 700 lojas a gente já vê a evolução eles já começaram a meio que não conseguir abrir mais muita loja porque a empresa está com a corda no pescoço então, abriu 12 lojas mas fechou 12 também eles têm uma expansãozinha internacional ok, fazer uma expansão internacional tentar ganhar mercados o problema é que você faz isso geralmente quando você está indo bem quando você tem um modelo de negócio legal e rentável aí você busca expandir mas, no caso, não é rentável então, não sei até que ponto isso aqui é relevante é mais uma distração ela poderia focar mais em melhorar os números aqui ou sei lá as lojas do exterior que vão salvar a empresa não parece ser nenhuma dessas opções mas, enfim, está indo lá então, o que acontece? a empresa cresce, cresce, cresce aí você vai ver a receita subiu 1% ficou flat então, é exatamente o que eu falei é uma expansão sem ser rentável sem ser sustentável e aí isso vai se refletindo em cascata ao longo dos resultados da empresa você coloca aqui um 12% de crescimento system-wide system-wide seria tipo um sell-out porque tem franquias tem joint ventures tem tudo então, é a venda lá no último canal direto para o consumidor mas você vê que ainda assim, esse mix não é favorável para a empresa porque aqui, pelo menos, cresceu um pouquinho lá no final agora a receita dela ficou totalmente flat não é legal enfim endividamento a gente fala mais disso depois o que acontece? quando a empresa cresce mas sem rentabilidade está tendo prejuízo o endividamento explode a gente já vai falar disso tanto que chegou uma das consequências que é pior para os acionistas que é o aumento de capital então, quando a empresa vai mal das pernas não está bem o endividamento aumenta chega uma hora que não tem outro jeito a não ser emitir fazer um aumento de capital e aí aqui começa o o o penhasco quer dizer o acionista já estava perdendo muito dinheiro antes com a empresa mas quando ela entra de aumento de capital para tapar buraco de operacional ruim cara isso aqui já é complicado todo mundo conhece não precisa falar IRB Oi N exemplos CVC N exemplos que a gente tem aí no mercado tá aqui eu ia falar ia falar alguma coisa aqui do aumento de capital tal enfim já foi aumento de capital preços muito baixos né você dilui acionista quase não entra muito dinheiro você vai ver 200 milhões não é o que vai salvar a empresa então daqui em diante começa a ficar muito complicado enfim receita aquilo que eu falei não anda mesmo a empresa crescendo isso não é nada bom tá e os impactos a gente já vai ver depois foi né péssimo em lucro bruto em EBIT em prejuízo né veio bem ruim então aqui dá pra gente ver um pouquinho melhor né se eu conseguir enxergar os números como a empresa né aumentou base de lojas né no geral aí como um todo mas sem conseguir se traduzir em aumento de receita então já começa aí problema no espaço laser logo de cara tá crescimento não é sustentável e aí interessa o motivo se é uma questão de de piora do desejo de compra né do poder de compra dos da população dos consumidores sem a falta de atratividade do serviço não interessa interessa que não tá bom tá isso aqui tinha que estar no mínimo crescendo acompanhando a evolução no número de lojas então fica muito difícil já assim nem tem porquê eu vejo que o pessoal foca muito ah mas depilação isso aquilo cara quando o número só cai não tem muito que você ficar inventando e tentando entender o que aconteceu tá caindo o serviço não tem apelo seja lá qual for o motivo né então já começa com um problema muito grave você vê sem store sales negativo que é péssimo eu já tinha chamado a atenção disso no vídeo lá do ano passado do começo do ano né que não era legal enfim no final das contas é isso a receita quase não sai do lugar muito ruim lucro bruto começa a cair porque quando você abriu tantas lojas lá 10% mais ou menos mais de 10% no aumento da base de loja não tem como não aumentar os custos é impossível você tá aumentando o tamanho da empresa e aí se a tua receita não cresce creu né lucro bruto já cai bastante já perde ponto de margem 6 pontos de margem pesado aí o EBITDA perde mais ainda né porque tá caindo o lucro bruto você dificilmente consegue cortar a despesa operacional né você no máximo mantém aí margem EBITDA despenca mais ainda aí pra piorar você tá com dívida tem resultado financeiro porque o aumento da custo da dívida tá pesando pra todo mundo aí vira prejuízo né então é o a desalavancagem operacional perfeita aqui né e exatamente o contrário do que a gente viu ontem na Oncoclinx né que bem ou mal lá com aquelas questões a parte lá que eu comentei da geração de valor no longo prazo Oncoclinx conseguiu fazer o que ela tinha que fazer nesse ano né pós IPO né entrou a grande IPO fez as aquisições que deveria olha as diferenças Oncoclinx cresceu a receita 70% né que os caras não saem do lugar tudo bem não precisava crescer 70% né mas evoluir teve ganho de margem bruta ou seja as aquisições que ela fez foram saudáveis né enfim tem trabalho de economia de custo mas no mínimo foi saudável comprou coisas legais boas tal refletiu no aumento de margem aqui queda expressiva dos pontos de margem né o lucro bruto cresceu mais do que o aumento de despesas lá porque foi uma expansão saudável aqui né o lucro bruto caiu na verdade né nossa o lucro bruto caiu e as despesas aumentaram então o impacto na EBITDA foi violento e no final das contas pra fechar com chave de ouro né o resultado financeiro comeu tudo que tinha de operacional mesmo a operacional fraco foi todo consumido enquanto lá o resultado financeiro também pesou na Alcoclínicas porque também fez dívida pelas aquisições o custo da dívida subiu pra todo mundo só que como o operacional andou bem né mesmo o financeiro comendo o resultado sobrou um lucro bom até aqueles 50 milhões lá não é ruim e aqui foi um desastre logo do top line então legal fazer essas comparações de uma empresa que não tem nada a ver com a outra uma faz tratamento de câncer outra depilação mas a análise isso que eu tento passar pra vocês nos vídeos aqui a análise de empresa pessoal independe se a gente tá falando de depilação de hambúrguer de Apple é entender como as empresas ganham dinheiro certo isso aí não muda então dá pra gente fazer umas suas comparações enfim mensagem da administração trocando gestão né chega uma hora que tem que tentar qualquer coisa aí troca o cara lá troca fulano aqui vamos ver quais são os projetos revisão do modelo de remuneração né tentar né receitar um pouco mais em cima das lojas tá precisando mesmo segmentação da precificação é eles tem que resolver tudo na empresa o que precisa mudar tudo tudo ruim então começa lá no top line tá certo né tem que tentar ali tornar as lojas mais rentáveis né seja o problema é mix o problema é marca se o problema isso a gente não tem como saber e nem adianta saber também eles tem que dar um jeito de reclamar ou de reclamar de melhorar aqui também trocaram gente do corporativo pra baixo que vai precisar né melhorar seja mais promoção no mar alguma coisa eles vão ter que arrumar né e aí o problema deles não é nosso tá estrutura de capital né eles conseguiram rolar um pouco a dívida já teve um aumento de capital pra salvar um pouco já tava preocupante do ponto de vista né até de liquidez da empresa então começa o CREO aqui então expansão abertura de lojas a gente já viu que não abriu muita coisa estruturação societária isso aqui a gente comentou no vídeo passado e tal ou seja né nada muito animador enfim expansão de lojas daquilo que a gente comentou aumentou 11% e receita flat né ah tem loja que tem que ainda precisa maturar ok né tem outros fatores ah estamos vivendo bem ou mal aí uma certa crise ok só que cara sinto muito né a gente quer resultado o investidor ele tá atrás de resultado tem como então aqui né evolução do número de lojas a gente vê que já estacionou desde o primeiro tri desse ano ou seja desse ano em diante a empresa meio que já não tem mais muita capacidade de abrir loja nova ela abre fecha e tal mas não tem adição de lojas líquidas então nem o crescimento eles estão conseguindo entregar mais tá tem loja pra maturar e ter resultado melhor tem mas primeiro que já nem tanto né não é tanto assim e segundo que haja maturação pra salvar isso aí né então tá aqui tá no Brasil inteiro legal esse modelo de franquias né possibilita uma expansão grande tudo mais só que né precisa dar dinheiro o sistema cresceu o semestorceios caindo né no ano inteiro despecou foi pior no começo do ano mas continua fraco continua ruim tá o que mais eles tem outras linhas lá estúdio fácil mas é pequeno é bem pequenininho tem 10 lojas tem muita diferença e tá caindo aí começa a parte internacional né não são operações grandes 11 milhões de reais tá vai lá né aqui dá quanto dá 300 é pouco né poderia ser interessante tal pra empresa mas como ela tá cheia de problema no Brasil né não sei se é a melhor alternativa mas tá lá abrindo loja Colômbia pequenininho demais né então nem ajuda talvez atrapalhe enfim olhando o ponto de vista financeiro aquilo que a gente já falou boa receita sem sair do lugar é péssimo pra quem tá gastando com abertura de lojas aumentando a estrutura e tal então não é nada legal aqui teve um não recorrente tá no terceiro tri de 2021 que ele vai se repetir no balanço inteiro tudo bem esse ajuste esse ajuste aqui não tá errado quando eu olhei eu bati o olho eu falei pô os caras já tão ajustando a receita líquida no primeiro mas é enfim né é uma mudança reorganização societária tudo bem tá certo então o que a gente falou né receita flat total e os custos não tem como não crescer se tá abrindo uma loja né então mesmo basear mesmo dividindo por loja ainda assim subiu o custo porque é meio que normal também você tem inflação você tem conta né subir o preço de energia blá blá as coisas aluguel então mesmo por loja teve um aumento de custo né ainda foi modesto tal 5% só que aumentando o total de lojas aí o custo total foi lá em cima né e o que aconteceu com a receita flat pressão violenta no lucro bruto quando uma empresa perde 6 pontos de margem bruta assim é pesado é difícil salvar no resto do balanço né então já começa no top line os problemas a margem caiu bastante né os custos aumentaram que meio que mas assim vocês tem que entender o problema não tá no custo tá na receita que não aumentou pra acompanhar porque a partir do momento que você abriu loja nova e loja tá é um conceito eu falo em todo o vídeo aqui é um conceito amplo tá loja é tanto negócio de depilação como uma loja que vende hambúrguer como uma farmácia é uma loja como um laboratório do Fleury é uma loja entendeu é loja no conceito amplo desse modelo aí de varejo tá enfim eu tava falando ah o erro o problema ele não tá no aumento de custo isso aqui é esperado você abriu loja aumenta o custo tá o problema tá na receita não ter acompanhado é isso aqui que machucou tá então é ali que tem que atacar o problema enfim que mais lucro bruto tem aquele ajuste lá de sempre mas enfim tá aqui queda de lucro bruto perda expressiva de margem as despesas gerais administrativas aqui a empresa poderia ter feito um trabalho melhor tá de não crescer essas despesas mas não conseguiu geralmente empresa ruim não consegue mesmo enfim aumentou o fortalecimento da estrutura esse que é o ponto quando você tá tomando ferro você não fortalece você tem que tentar administrar os custos não é o que aconteceu tá aumentando a despesa de marketing tudo bem só que não tá se refletindo no aumento de receita lá em cima então tem um problema sério estrutural no negócio deles o negócio não tá bom então esse aumento aqui ele já é bem mais preocupante com o aumento lá em cima no CPV bem pior e aí a desalavancagem operacional é brutal lembra de ontem não com clínicas né aumentou as despesas gerais mas como o lucro bruto aumentou mais ainda essa esse gráficozinho aqui né essa setinha tava pra baixo porque em relação a receita líquida né as despesas mesmo aumentando representavam um percentual menor na despesa aqui é o contrário bum lá pra cima tá então fazemos ajustes lá bum 30% a mais e aí né um caiu 10 né o lucro bruto caiu 10 a despesa aumentou 30 o tamanho do estrago tá aqui tem uma abertura mas aqui não faz muita diferença tá tudo subindo ferro pra tudo quanto é lado e aí o EBIT da consequência disso né despencou perdão muitos muitos pontos de margem né tem como o negócio tá saudável perdendo tanta margem assim né aqui tem ajustes de praxe FRS 16 e tal mas o ponto principal nem é aqui né o ponto é a reconciliação aqui no lucro líquido EBIT do ajustado você vê que tirando esse lance aí das JVs e franquias nada muito relevante ou seja o resultado tá ruim mesmo não tem muito como escapar aqui não tem de onde arranjar uma desculpa a depreciação e amortização não é muito grande né tem um modelo de franquia eles estão com muita loja própria não tô falando franquia franquia mas enfim não é pesado em depreciação e amortização e pra dar a pá de cal né pra terminar de selar o caixão o resultado financeiro tá muito ruim dívida aumentou aumentou o custo da dívida pra todo mundo mas pra quem tá mal das pernas o impacto é maior e o resultado financeiro aí comeu pouco EBIT da que a empresa tinha levando a um prejuízo líquido né aí é duro velho prejuízo e assim você tem empresa que às vezes dá um prejuízo que é assim conjuntural né tem um momento aconteceu isso aconteceu aquilo teve um prejuízo mas a gente tá ajustando não aqui parece que é estrutural o prejuízo né operações não tão boas aquela receita que não sobe e aí você vai resolver como é um trimestre que veio ruim não tá fraco faz tempo os custos aumentando ah foi um período especial de aumento de custos não custo normal da empresa então fica difícil é essa a realidade da empresa é o run rate da empresa fica difícil imaginar o que possa ser feito aqui pra resolver vai ter que atuar em cada linha ali do balanço melhorar a receita de um jeito expressivo tem que administrar esses custos agora tem que cortar chegou num ponto que não adianta lembra da análise do Twitter que a gente fez um canguru na sexta o Twitter podia ir acomodando despesas ali crescendo e tal aqui já chegou num ponto que já não tem como mais aqui tem que cortar e aí você vai crescer a receita como? cortando despesas mas fica bem difícil uma meta meio quase impossível de fazer então prejuzinho fluxo de caixa também fraco até fechou positivo mas bem fraco isso aí vai nem contando com o CAPEX né isso aqui é operacional e tá ajustado sei lá pra que mas né contando com os gastos que eles estão tendo de abertura de loja é uma queima de dinheiro de fluxo de caixa livre que reflete no aumento de dívida né enfim aqui tem um fluxo de caixa muito do estranho tá porque eles estão levantando 85 milhões aqui enquanto eles mesmo disseram que era 20 sei lá qual que é o ajuste aqui que eles estão fazendo que não tá batendo lá mas enfim tá de qualquer forma não faz frente ao CAPEX CAPEX aquisições ou seja fluxo de caixa livre negativo quando você já tá com a dívida lá no talo né é complicado tanto que ela tá fazendo cortando investimento não tem como não tem dinheiro mais então esse é um momento que você não quer que a empresa fique empresa passar por dificuldade momentânea faz parte mas se ela tem a boa saúde financeira ela continua tocando negócio aí uma hora dá uma melhorada as coisas vão mas quando você piora a ponto de dívida saiu do controle tem que fazer aumento de capital não tem dinheiro pra fazer investimento mais fica difícil você voltar no negócio né então queda expressiva nos investimentos então aquele ritmo de abertura de lojas que a gente viu praticamente parou esse ano aqui tem esse valor alto que foi pós IPO né tava no plano lá de negócio então ficou bem complicado endividamento aquilo que a gente está falando já desde o começo passou dos três preocupante porque a empresa não dá dinheiro todo trimestre então uma coisa você pegar uma equatorial que levantou dívida mas comprou uma distribuidora gigante tem vários negócios que geram muito caixa né fez um baita negócio lá com a Selg e passou de três a dívida líquida você tem uma justificativa tem um porquê e tem uma expectativa real que os resultados dela vão compensar rapidamente seu aumento de endividamento uma coisa uma locadora de veículos está com dívida acima de três porque está investindo aumentando frota os resultados do aluguel estão bons tem um lastro da dívida no valor da frota dos veículos então legal agora e aqui você está com mais de três de dívida teu negócio não evolui receita aumenta uns custos está dando prejuízo está praticamente queimando caixa fica preocupante tanto é que eles precisaram fazer aumento de capital para aliviar e aquilo que eu falei não salvou a empresa o aumento de capital duzentos e poucos milhões meio que voltou para a dívida que estava no passado não era uma dívida baixa esse 1.5 é porque o EBITDA ele estava mais alto o EBITDA caiu então mesmo tirando esses duzentos milhões aqui não vou fazer a conta agora mas continua o endividamento alto não está tranquilo se ela continuar com resultados ruins e tal queimando caixa vai precisar de outro aumento de capital já já porque não resolveu o problema dela de vez então aqui é verdade que parte dessa piora no indicador veio da queda do EBITDA não é como se ela estivesse queimando dinheiro loucamente não é para tanto igual outras empresas que a gente viu uma daquelas novatas queimou muita grana não lembro qual foi agora esqueci mas não queimando muito dinheiro só não dá dinheiro e o operacional está piorando então o aumento de capital foi meio que necessário mas não livrou a empresa tem que continuar trabalhando eles deram uma rolada aqui com os debenture e é isso então olha só qual que é a principal mensagem empresa ruim para que fazer vídeo não é importante primeiro todos esses estudos que a gente fez agora são válidos para qualquer coisa a gente aprende como funciona é legal ver empresa boa tipo lá Hydro Brasil empresa ruim tipo espaço laser como são antagônicos até mesmo a Oncoclínicas de ontem dá para comparar são antagônicos os resultados mas o principal que eu acho é tipo assim voltar cara esse vídeo aí foi no começo do ano giletezinho não é gilete não é navale e tinha uma galera falando não é o serviço é muito bom e cara gente pelo amor de Deus já estava ruim ano passado né depois ficamos sabendo aí que tem uns influenciadores aí uns familiares ricos aí que deram uma indicada na empresa pessoal é dinheiro de vocês gente é patrimônio de vocês então não tem problema você assistir x, y, z mas porra né o meu de vocês eu não sei meu dinheiro foi suado para conquistar não dá tem umas coisas muito mais interessantes vamos ver aqui isso aqui foi eu não sei se foi pré IPO ou se a gente fez o vídeo no começo do ano ela tem um histórico aqui desde comecinho de 21 de qualquer forma é claro não caiu tudo isso desde que eu fiz o vídeo vídeo do começo do ano vamos ver aqui se a gente consegue ver a data agora está bonitinho aqui ó 28 de março então boa parte do estrago já tinha vindo né agora a empresa quando é ruim ela continua queimando o teu capital isso muita gente não entende né pegou viu a empresa caiu de 20 para 5 já caiu demais agora não tem como perder mais agora eu vou até o fim é um monte de besteira que a gente escuta não tem como sim ó de 5 para 1 tá e vai continuar perdendo então assim não tem motivo para investir em empresa ruim pessoal essas empresas novas e tal né de IPO não é que é impossível tem gente eu já falei isso algumas vezes tem gente que simplifica e prefere investir em IPO ok é uma decisão coerente agora tem coisas legais para investir mas a maior parte é desse jeito então você tem que repensar a tua estratégia você viu um maluco falando na internet da empresa bota tua grana lá e vê tua grana evaporar não vai a lugar nenhum se a gente pegar aqui por exemplo a Oncoclinicas de ontem que eu não mostrei porque travou né deu um crash lá no navegador mas ela fez um bom trabalho né entregou e mesmo assim ela não deu retorno sei lá de quando aí o IPO de quando a gente fez os vídeos não deu retorno porque tinha um valor de mercado meio alto ainda tem quer dizer agora tá razoável em relação ao tamanho né então assim você toma uma decisão o resultado é bom e você perde dinheiro o resultado é ruim você perdeu quase todo o teu dinheiro você não pode ficar tomando esse tipo de decisão né quando dá certo você perde pouco nem e quando dá errado você perde quase tudo né tem alguma coisa de errada vamos ver só eu tenho apreço pelo patrimônio de vocês não era nenhuma análise complexa depois vocês assistem os vídeos aqui tá lá eu lembro de vários pontos que eu coloquei lá não era nada crítico não era nada impossível de descobrir tava fácil tava lá só que aquilo que eu falei na famosa live lá do viés né sei lá o pessoal quer se enganar quer enfim infelizmente essa mudança tem que partir de vocês eu tô fazendo minha parte aqui né tentando ajudar todo mundo mostrar né os fatos mas não tem jeito cada vídeo que eu faço desse aí sempre vai parecer um maluco lá como é que eram as desculpas era um lance de as viagens voltaram ou então diminuiu a depilação tipo as coisas nada a ver assim não dá não dá pra ser enganado desse jeito enfim se você gosta de assistir aí vídeos do influenciadores x, y, z tudo bem não tem problema nenhum mas pô cuida do dinheiro de vocês né pelo amor de Deus eu fico triste de ver a galera jogando dinheiro fora assim tão fácil beleza pessoal então esse foi o vídeo aí da Espaço Laser é legal tá não deixem de estudar isso que acontece com essas empresas mesmo sendo uma empresa que eu acho que a maioria de vocês não vai investir nunca investiu hoje também né não tem nem como mas é importante olhar os casos e entender já falei isso também uma das dificuldades de aprender a ser um bom investidor está na distância que você tem entre a tua tomada de decisão e um feedback que você tem dela né tudo bem aqui só passou um ano nem um ano direito né desse vídeo aqui mas já ficou claro os resultados né às vezes você precisa esperar 3, 4, 5 anos pra ter um feedback se você tomou uma decisão de investimento boa ou ruim então a galera meio que esquece fala ah Espaço Laser comprei não comprei e depois de anos ele não vai voltar lá atrás e pensar aquela decisão foi boa foi ruim tá mas vocês tem que fazer isso é o único jeito de evoluir então o canal pra mim falando pessoalmente pra mim ter o canal aqui é fantástico porque eu tenho um registro de todas as minhas não vou falar decisão de investimento porque a grande maioria dos vídeos eu acabo nem comprando as empresas né mas assim se eu fosse tomar uma decisão ah Espaço Laser comprar ou não é óbvio que eu tinha achado bem ruim aqui é só ver lá não precisamos nem botar né ah tem uns pontos de atenção resultado não foi bom queda expressiva de same store sale aumento de custo a piora né pode até não ser mas acende um alerta grande entendeu tá aqui agora eu olho e vejo ó é verdade aquilo que a gente tinha visto tá acontecendo exatamente o que tá escrito ali certo então isso é importante você fazer uma análise né ter ali a sua decisão né seja de investimento ou seja só né na cabeça mesmo não isso aqui não dá e aí depois você volta e vê se foi se não foi se melhorou se te surpreendeu ou não é assim que a gente vai aprendendo só que como demora muito né você olha uma empresa lá atrás aí quando você vai ver o feedback aí já entrou outras coisas aí o pessoal já tá vendo já coloca a culpa em eleição em inflação e aumento de juros né mas não foca naquela tomada de decisão passada então esses vídeos são bons tá pra mostrar pra gente que o que a gente achou ruim lá atrás de fato olha só não estamos errado a gente sabe mais ou menos o que nós estamos falando quando tinha maluco recomendando comprar isso aí a gente olhou e falou não pelo amor de Deus né então é isso que eu peço pra vocês tenham essa visão de aprendizado independente se vai investir ou não eu nunca investiria num troço desse mas é importante a gente olhou lá atrás viu o vídeo analisou o pessoal nos comentários eu fui ver os comentários de novo desse tinha pouca gente né mais iludida a maior parte viu assim mas que argumento estranho que conversa esquisita então é isso que é importante mesmo tá seja espaço laser seja raio drogazil seja apple né não é o ponto esse qual empresa é se você investe nela ou não mas o importante é você estar né aprendendo e evoluindo com esses processos aí de tomada de decisão e depois de avaliação ok pessoal então interessante o vídeo hoje mesmo sendo uma empresa que espero que a grande maioria de vocês nunca vai investir mas é legal avaliar assim né nesse sentido nesse framework o que a gente tá fazendo aqui como investidor ok então essa é a ideia dessas dessas séries de vídeos dessas empresas novas né tivemos empresas que melhoraram surpreenderam até outras era bem o que a gente imaginava mesmo então valeu pessoal grande abraço pra todo mundo e até os próximos vídeos tchau tchau tchau